Música Um simples fato de você fazer uma quebra na rotina de um ambiente de internação Com mascotes, com as camisas, exatamente essa simbologia do número 10 Da mesma forma que o setembro dourado foi escolhido como dourado por ouro Ser uma pedra preciosa e a camisa 10 também Representar exatamente aquele principal jogador do time Ah, não dá vontade de chorar Ué, muito legal isso aqui, fazer parte Música